Tá louco pra acabar com a minha vida A pessoa quer acabar com a minha vida, arruma uma arma branca pra mim Pelo amor de Deus, arruma uma arma branca Arruma uma arma branca pra mim, arruma uma arma branca Eu te encontrei no véio, 3 horas da manhã Quebrou uma garrafa velha de vodka barato Arruma uma arma branca pra mim Pelo amor de Deus Ai ai, serva daquela ali Calma, calma Calma, calma Calma meu amigo, calma Calma cara, vai ficar tudo bem Calma, vai ficar tudo bem Calma Você conhece o próprio coitado dele? Eu conheço gente, eu conheço O que aconteceu? Eu não sei ainda Mas parece que... Carro desgraçado esse carro Não, não, calma, para de bater nesse carro Calma, calma Calma gente, calma Vamos, vamos ai Vai dar tudo certo Bota um raça negro aí Pera ai gente Carro desgraçado Carro endemoniado Não, pera ai O que que você ta fazendo? Calma cara, o que você ta fazendo cara? Para meu... Não, é culpa desse carro Calma, a gente vende ele Mas primeiro me explica o que você tem Calma, calma Calma, calma Nossa, você quase me matou O que que aconteceu? É culpa desse carro Tá tudo bem Fica tranquilo cara Deixa eu te falar Esse carro Gente, deixa eu ir atrás dele Não é possível não O carro Você quer que eu tire o carro e bota ali? Mano, ele ta doido Viado Abençoado Abençoado Eu vou cuidar dele gente Pode ficar tranquilo, deixa comigo Beleza? Obrigado, obrigado Tudo certo Precisa de ajuda Arrumar uma branca pra mim rapaz Alguém vai querer me matar aqui Calma, calma Eu vou te arrumar Vocês são três moleque ontem num Voyage Prata Com a faca na mão e uma garrafa quebrada de vodka barata Tentaram respingar na barriga pelo meu passado Mas o meu passado me condena e eu arrependo do meu passado Eu não quero pagar pelo que eu cometi Deixa eu te falar Deixa eu te falar uma coisa Se acalma, eu tenho arma branca aqui Vamos lá A gente vai precisar tomar um banho Fica tranquilo Calma, vai ficar tudo bem Entendeu? Você não vai fazer isso primeiro, cara? Eu vou abandonar você Eu não quero que você morresse, pô Isso aí pra mim, porra Pelo amor de Deus, cara Olha então Poder da missão é assim, entendeu? Fica tranquilo Pra de ajuda também tem a nossa casa lá, pô A gente tem uma casa Onde é que vocês moram? A gente mora lá pro lado da praia Se precisar de ajuda Seria legal tomar um banho lá eu acho, viu? Tô me ligando Tão me ligando Tão me ligando Vamos lá Quer ir lá, pigredo? Tomar um banho? Deixa eu só conversar com ele um minutinho antes Só um minutinho Vai lá, vai lá Vou esperar aqui no carro Obrigado, gente Obrigado, Deus abençoe Cara Eu sei que você não tá bem Mas a gente pode Entrar agora na casa desses caras E roubar eles todinho Se vocês deixarem a gente entrar lá pra tomar banho Porra Isso tá de sacanagem, cara Dormi dois Pula aqui, ó Dorme aqui, ó Pronto, pronto Aí Tá passando polícia Shhh, 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 shhh Eu matei o outro Cê matou quem? Cê matou um mendigo que tava ali, cara Ele é meu amigo, tá? Valeu, seu trouxa Não, não era não Era o da moto Cê matou... Pera aí, ela tá aí Não, eu matei o cara da moto Eu matei ele Cê matou a moça, então? Não, não Tinha dois Tinha dois na moto É um rapaz e uma mulher Eu matei o outro Vamos lá tentar ver? Mas tem que fingir que é bêbado Só um entorno mais doido energético pra você É que eu roubei da loja de conveniência Eu já tenho Vambora Olha lá, olha lá a polícia Olha o mendigo aí, ó Tá vendo a pureza? Tô vendo ali, olha lá, olha lá Rapaz Fala o andar, fala o andar Que cê acha que nós ir lá, viu? O que tá acontecendo? Vamo assim, vai mancando Cara, cê tá pra um bom mendigo também, viu? Não quer me aliar a mim, não? Não, eu não sou mendigo não, cara Agora eu sou dono de comunidade Haha, minha vida mudou Que que aconteceu contigo, cara? Que cê tá assim, nesse estado? O Red tomou meu helicóptero, Odelega Filha da puta Eu sabia Paguei oito milhão, cê acredita? Esse rato que tá atrás da gente é quem? E cê sabe que esses oito milhão Metade dele foi do furto de casa, né? Então o helicóptero era meu também, pô De certa forma, sim Mas e agora, rapaz? Vamo com a placa Qual que é a placa? 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 Que Deus ilumine a vida de vocês! É nóis, é nóis Os pneus aí furou, eu acho Ah, nem sei de quem que é o carro Acho que nem sei de quem que aconteceu Olha aqui a mala do carro, cara Cheio de li Peguei Vambora Aquele carro endemoniado já tá tudo fodido Ah, meu carrinho E o carro tá sem gasolina também Vamo pegar o endemoniado logo, cara Eu preciso... Eu não posso ser visto com você não Eu preciso entender... Ah é? Eu posso ser visto com você Mas a questão é assim Ah é? Então toma seu rumo então Não, calma Eu não vou deixar você nessa merda não, cara Tá desfazendo? Tá desfazendo? Oi? Não vou deixar você nessa merda que você tá não Deixa eu te explicar Eu só preciso mudar de roupa e de barba Entendeu? Uhum Ó, o cara tá passando rádio ali Vai matar, gente? Cadê? Eu tô aqui, eu tô morando embaixo da ponte aqui Mas eu tenho... Eu lembro da minha vida passada, viu? Vem cá, vamo lá buscar nosso carro Vamo buscar nosso carro Eu lembro da minha raeda, entendeu? Eu lembro que eu gostava de ficar de barco Eu tô aqui no meu roletto Eu tô aqui no meu roletto Eu tô aqui no meu roletto Eu roubaro teu carro aí Apaseada, apaseada O que que aconteceu ali embaixo? Eu não faço ideia, irmão Vem seca A gente passou ali agora Tava tudo fodido ali Vocês são monstros Vocês são... Não, não, não Vocês moram ali? Isso aqui tem uma cara de mendigo ódio É que moralizam É mendigo É mendigo É mendigo É mendigo É mendigo É mendigo Ó lá, ó lá É mendigo tomando pau pra... Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Nossa, parça Vai deixar? Palma então do parceiro Nossa, vazei, vazei Esse cara é perigoso Pera aí, delega Pera aí, cara Tem um lockpick aí? Tô tentando passar aqui a lockpick, cara Aí Puta, mas se a gente fosse pra casa daquele... Ladrão Ô, ô, ô Ajuda nós aqui, cara Você sabe passar a lockpick? Eu sou profissional Vai delegado, mata ele e pega a moto, delegado Mata ele e pega a moto, delegado Mata ele e pega a moto, delegado O cara tá armado, delegado Ele tá armado, ele tá armado Pera aí, delegado Pera aí, esse bandido Ele trancou Passa a lockpick na moto, cara Ele trancou a moto Cara, você tá fazendo o que, cara? Você vai acabar com nós, velho Pelo amor de Deus Passa logo isso aí Mas não dá, cara Tenta pegar a moto, tenta pegar Eu vou tentar passar, ó Dá, dá, dá Lógico que eu sei, eu sei Vai, cara Você sabe passar a lockpick? Polícia, polícia Roubei Roubei, mas não abriu Ó, sai do outro Nossa Que isso, que cara maluco, cara Vambora Vambora Ah, não sei Não, tá tudo em paz aqui O cara tentou fazer um assassinato ali Ele vai matar os policiais Ele vai matar os policiais Ele vai matar os policiais Se ele matar, eu já tô pronto aqui Se ele quiser, eu atiro aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Você é louco, cara? Corre, delega Corre, delega Cara, você vai afundar a gente, cara Não vai matar comigo não, cara Corre, cara Cara, eu vou pra um lado e sai pro outro A gente já se encontra Pula A gente já se encontra Sai pro lado, eu vou pro outro Não Não Mano, que que ele tá... Mas eu morto é o alibi perfeito Olha o helicóptero Se esconde, se esconde, se esconde Mano, não vai ser pego, viado Não vai ser pego, se esconde Se esconde Fica aí, cara Respira Tá, tá Acho um carro pra nós Eu vou ler isso aqui Mano, se eu sou pego com ele, gente Sério, meu coração parou e voltou agora Meu Deus do céu O que que eu falei ali na hora que ele puxou a arma? Eu falei, mano, se ele puxar, eu vou dar Não, não Calma Eu quis Caralho, velho A gente matou Cinco pessoas em menos de Cinco minutos Nossa Não, eu errei, eu errei